E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! One Piece, Parade Warriors 4 e Final Fantasy XIII Parte 2 chegarão ao Xbox Game Pass. 13 Sentinels Iguest Dream, o jogo narrativo da Atlus, terá a versão de Nintendo Switch, quebrando a exclusividade do PS4. E o Dynasty Warriors 9 Empires tem demo lançado no Japão para várias plataformas. Então, indo por partes, é claro, primeiro sobre o Game Pass, os assinantes terão acesso no dia 2 de dezembro ao Final Fantasy XIII Parte 2 para console e PC. Lembrando que no PC está rodando via Windows Store e no console é a versão 360 por retrocompatibilidade. Mas há um detalhe bem legal disso aqui, é que caso você tenha um Xbox One X ou um Series X, o jogo vai suportar a resolução de 4K, já que ele foi um dos títulos melhorados, né? Eles pegaram toda a trilogia da Lightning e fizeram uma otimização específica. A versão do primeiro foi a mais agressiva, porque até teve cutscene que a própria Square liberou para que elas ficassem a par das melhorias visuais, mas a parte 2 também tem uma qualidade bem melhor, a versão 360. Só o que tem que ser verificado é do One S e do Series S, porque há um salto de resolução, mas ele não é tão grande como as demais. Eu acho até que se a Microsoft fizesse uma otimização dedicada para o seu console intermediário da geração atual, né? O Series S, talvez ele conseguisse rodar num 2K ou 4K, talvez. Acho que não é um jogo muito pesado por ser de gerações atrás, mas quando é por padrão, você vai ter as importações dependendo do console que você tem, né? Series S pega do One S, o Series X vai pegar do One X, então acabam tendo essas variações. Vale ressaltar que a primeira parte da história do 13 já estava disponível, então agora está chegando a segunda, e eu não duvido que eles lancem a terceira, que é o Lightning Returns, para que a galera tenha a história completa. Não sei se é uma questão contratual com a Square, ou até uma estratégia para ir lançando de forma gradual e a galera ir acompanhando os jogos. Então você vai desde a do primeiro, dá um tempo de zerar, que não são jogos tão curtos assim, até chegar ao jogo final. Então quem não conferiu, é legal dar uma revisitada em um título que não tem acesso no PlayStation no momento atual. Então deixa a retrocompatibilidade da empresa bem interessante. Enfim, no caso do One Piece Parade Warriors 4, ele será disponibilizado no dia 9 de dezembro, pela nuvem, via xCloud. Na versão de console, ele é um jogo de Xbox One, lembrando, então na geração atual roda via retrocompatibilidade. E também no PC, então ele será acrescentado na Windows Store, o que não acontecia antes, ele estava apenas disponível para compra na Steam. Esse aqui é o quarto jogo da famosa franquia Musou, da Bandai Namco, e a ideia dele é não apenas representar uma evolução para a série, coisa gritante mesmo, mas até renovar o gênero. Porque se você jogar isso aqui e depois ir para outros títulos, que podem ser bons também, é claro, o patamar é completamente diferente. Porque você tem uma veterana dessas produções, que é a Omega Force, com tempo e dinheiro para que esse jogo fosse produzido. Então você tem um modo história com seis arcos da série, já que é um mangá grande, eles tiveram que segmentar para priorizar o detalhamento de cada momento. Então mesmo a Alabasta, que estava no PW3, por exemplo, volta aqui, só que agora com muito mais riqueza de detalhes, e até no level design eles capricharam. Então você vai ter cenários que começam no ambiente interno, vão para o externo, tem alguns que têm um senso de escala, porque um local é muito mais alto que o outro, e tudo isso em um mapa só. Então dá para ver que eles trabalharam muito bem, o elenco do jogo é um forte, você tem tanto a galera dos jogos anteriores, não todos, há alguns cortes, principalmente nos arcos que a gente não vai ver no modo história, mas eles tentaram trazer uma novidade para todo mundo que voltou. Além, claro, dos novos personagens, principalmente do arco do Hulk e Kaisen, de Juano. Até com a possibilidade de você pegar o Kaido, e usar como um boss jogável ali no meio, por exemplo. Então é um trabalho feito de fã para fã mesmo, e dá para jogar com os amiguinhos online também, no modo cooperativo de dois jogadores ou quatro, tem cooperativo offline, split screen de dois jogadores. A minha principal crítica a ele é que ele não teve tanto update gratuito após o lançamento, então não é um jogo que escalonou dessa maneira, mas as delícias pagas são muito boas, com três pacotes de três personagens cada. Eu tenho análise de cada um deles, além do jogo básico, que eu vou deixar no card aqui também no final do vídeo. Então dá uma olhada se você não está decidido, então é um título que eu não consigo recomendar o suficiente. Se você curte Mousseau, é muito bom, é um prato cheio mesmo. Mas continuando, 13 Sentinels Iggy's Dream terá uma versão de Switch, que chega no dia 12 de abril de 2022. Anteriormente, o jogo de aventura e narrativa da Atlus era exclusivo do PS4, e agora há uma quebra da exclusividade chegando às demais plataformas. Ele é produzido pela VanillaWare, que é uma empresa que tem um estilo artístico muito característico, então você bota o olho, sabe que é eles que estão produzindo, e ele até concorreu ao melhor narrativo em 2020, furando um pouco da bolha original, o que é bem interessante mostrando a capacidade desse jogo de contar uma boa história. Foi mostrado um gameplay já no Switch, e dá pra ver que os gráficos também aparram a versão de PS4. Ele é um jogo leve, então não deve ser uma otimização tão complicada de fazer, e imagino que também rodará bem. Minha única lamentação é que eles não portaram pro PC, foi a mesma coisa do caterinho full body, primeiro PS4 e depois Switch, até agora não tem porte da Steam, mas eu torço pra que eles façam isso, porque é um título sensacional. Eu zerei nisso desse ano, tô devendo uma review por obrigação moral, pela alta qualidade que ele tem, mas explicando pra vocês, ele tem uma temática sci-fi, então pra quem gosta de ficção científica, ele vai trazer vários dos clichês do gênero, só que apresentando isso de uma forma completamente diferente, numa perspectiva de 13 protagonistas, que se relacionam a mecas numa cidade, e você vai vendo essa história contada de uma forma não cronológica. Então você começa jogando com um determinado personagem, vai pra outro, ou até tá tendo alguns acontecimentos no futuro, e volta pro passado pra ter uma contextualização. Então é um grande quebra-cabeça que vai se montando, nesse momento o jogo fica side-scrolling mesmo, 2D, e quando você vai pro modo tático, que é o gameplay de batalha com os mecas, a câmera fica isométrica, ou seja, por cima, e você vai controlando esses robôs como se eles fossem alguns hologramas no campo de batalha. Pra ser sincero, eu não gosto muito dessa apresentação visual, mas depois que eu acostumei, até achei uma escolha legal, só que frente ao resto do game, que tem um estilo artístico mais característico, eu até prefiro mais os demais pontos do jogo, quando se trata de gráfico em si. Mas o gameplay é muito bem feito, não é nada complexo de aprender, e o jogo até oferece um modo casual, pra quem não quer jogar no normal, mas no normal mesmo, se você nunca jogou nada do gênero, dá pra encarar, e o que destaca ele é o sistema de progressão, que é bem robusto, e também a forma que ele extrai de mecânicas mais simples. Então, ele não é super complexo, mas dentro da simplicidade dele, do início ao fim, você vai ter batalhas substancialmente diferentes. Então, um jogo que, no fim das contas, tudo que ele tenta fazer, ele faz muito bem, mas o destaque ainda é a história, porque você pensa que eles vão errar em algumas coisas, mas na verdade não, é tudo muito amarradinho, então, um roteiro que foi refinado conforme o tempo, além de ter um cuidado impressionante com a trilha sonora, e até a parte da sonoplastia, então, os ambientes são 2D, mas ele dá aquela dimensão 3D enquanto você tá jogando. Enfim, jogo fantástico também. De qualquer forma, agora falando de Dynasty Warriors 9 Empires, o jogo Musou da Koei recebeu uma demo no Japão para PS5, Series, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ela inclui um modo tutorial e edição, ou seja, você poderá criar o seu próprio oficial, e participar das batalhas de cerco, que é uma dominação de castelo. Pra quem não tá ligado, o Empires é uma série tática, spin-off do Dynasty Warriors 9 original, então ele não é um Musou puro, digamos assim, ele traz uma coisa mais gerencial, e na parte do gameplay você tem a estrutura do jogo anterior, só que como o mundo aberto não foi muito bem aceito, eles restringiram as áreas, e trouxeram uma pegada até diferente, em comparação ao 8 Empires, por exemplo, que tinha alguns mapas que eram level design de um Musou tradicional, aqui não, né, há um diferencialzinho, até na forma que você pode abordar e invadir esse castelo. E também foi confirmado que caso você jogue a japonesa, será possível transferir o oficial criado da demo para a versão final, provavelmente a versão japonesa também. Mas assim como as demos do Blue Reflection, Second Light e do Samurai Warriors 5, eu imagino que ela terá uma versão acidental, e quem sabe também não disponibilizem no computador, o Samurai pelo menos aconteceu. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho, eu fiz live das anteriores quando saiu no Japão, mas agora eu devo estar esperando a versão localizada mesmo, já que é quase certo que eles vão trazer, tá? Só não sei qual vai ser a demora, porque no Japão o Dynasty 9 sai em dezembro, e pra cá ele sai em fevereiro, provavelmente por causa de janela de lançamento. Imagino que a Kuei está querendo segurar para disponibilizar o jogo mais pra frente, e não pegar essa temporada de fim de ano, né, que nem sempre as empresas acham interessante de lançar, imagino pelas promoções de outros jogos, né, e a galera indo comprar algumas coisas nos meses anteriores. Dito isso, eu já comentei com mais detalhes sobre o Dynasty 9 Empires aqui no canal, vou deixar uma playlist no card, e caso você não esteja inscrito na hashtag, se inscreve, pra não perder as futuras informações de jogos orientais e títulos de anime em geral. Grande abraço, ficando por aqui, até mais, pessoal, falou!